Olá meus amigos sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do tio Cláudio veja bem hoje nós iremos dar sequência a nossa série de vídeos com palavras difíceis e hoje nós chegamos na ficha de número 6 vamos lá então nós temos aqui a nossa primeira palavra procrastinar nós vamos ler devagar a primeira vez aí na segunda nós iremos ler um pouco mais rápido ruar, prolegômenos, quimera, recôndido, rubicundo, sumidade, suicitar, sobrepujar, sorumbático, tácito, taciturno, tergiversar, agora nós vamos ler um pouco mais rápido nós temos aqui ó, procrastinar, procrastinar, ruar, prolegômenos, quimera, recôndido, rubicundo, rubicundo, sumidade, suicitar, sobrepujar, sorumbático, tácito, taciturno e tergiversar nós temos aí essa ficha com palavras difíceis mas se você treinar repetir aí o vídeo algumas vezes com certeza você vai se familiarizar com essas palavras tá bom se você gostou do vídeo não esqueça de deixar o vosso like e também de compartilhar o vídeo entre seus familiares e amigos que Deus te abençoe poderosamente você e sua família amém um abraço do tio Cláudio e até o nosso próximo vídeo